Adoro quando as coisas convergem assim Vamos lá, galerinha, eu vou reagir aqui então às falas do nosso Mílio Vamos lá, eu vou pausando e respondendo Tá tudo bem, múmiazinha? Quer um abraço? Oh, fofo Tá Ah, que ursinho de pelúcia mais fofo Ai, caraca Como ele chama? Tibbers Ai, caramba, o que são essas coisinhas? Mips? Que fofos Mips e foimigos, né, mano? Muito bom Brand, o seu fogo também cura? Ou é só pela estileira? Não, o fogo do Brand não cura Calma aí, Gwen Minha omele sempre diz pra não correr com a tesoura na mão Omele é avó, né? Uau, será que eu vou ficar do seu tamanho, Kisante? Opa, Kisante Kisante Olha só, hein, parece que não é Kisante Hum, vai ver que é porque eu perguntei pra um professor de história a pronúncia desse nome Vai ver porque eu perguntei a pronúncia desse nome pro próprio dublador do jogo Que eu sei pronunciar ele correto e vocês nos comentários, não? Vai ver que é por isso Oh, isso aqui é spoiler, né? Pra Nafiri, né, mano? E quanto cachorrinho Gosta mais de carinho, Nafiri Nico Com Sirena Falei certo? Ele e a Nico vão ser bons amigos, né? E dali? Posso brincar com os Paquite de novo? Paquite, eu não lembro o que é Tenho que ver na loja Por favor Você também tem um amigo grandão, Nunu? Queria ensinar o meu a andar Fofo demais esses dois Nossa, Kiana Você é tão baixinha pessoalmente? A Kiana é mirrada E aí? Baixinha, mirrada ela não é, beleza Oh, rengarzão Gato das facas Eu tô caçando bem melhor Quer ver? Gato das facas Gatinha do livro Que gracinha Deixa eu pegar Em inglês ele fala I need to pet Que maneiro Aposto que vamos ser melhores amigos depois disso Uau Você não deve levar desaforo pra casa Vai ser um bom treino pra quando eu for enfrentar o vidalho Oi, como escreve seu nome? Quero escrever certinho na carta Da sua lápide, tá ligado? Uau Aquilo é um dragão? Minha omelha tava certa sobre o lance da tesoura Oh, meu Deus Oh, meu Deus Gato das facas O que minha omelha acharia disso? Ah, levanta Tava tão legal Tá tudo bem? Quer ajuda? Eu te ajudo O fogo deveria ser o sopro da vida Não o fim dela Caraca Será que o vidalho vai ser assim? Então vai ser moleza Nossa Como você é forte, milho É Eu malho Só tô me aquecendo Eu malho é muito bom Sabor? Não Vocês brincaram com fogo Não entendi Peraí Vou anotar essa rapidinho Tá tudo bem, milho? Aham Tá tudo certo Vamos de novo Ai Queimei meu cabelo de novo A mamá vai ficar uma fera Uau Vocês viram? Mano, esse personagem é muito carismático Você tá maluco Não isso? Que incrível Mesmo derrotado Meus formigos sempre me acolham Tenho que brilhar mais Meus formigos não são só fofos Eles também são úteis Espera só que vocês vão ver Maneiro demais Minha próxima carta pra casa vai ser lendária A Tomassim vai morrer de inveja Tomassim que ele falou agora um pouco deve ser parente Ele vai falar o nome de vários parentes dele Parecem tão fortes Mas podem contar comigo Eu consigo Iona Quando eu entrar pro Zyuntal A gente vai viver junto, né? Tchiii A selva não é tão sinistra quanto parece Conseguimos É E eu ajudei De nada Vai time Sair de casa Entrar pro Zyuntal Tudo pela minha família Eu já vi Eu já vi tanta coisa nova Conheci tanta gente nova Tipo aquela mulher das plantas E aquela Tipo aquela mulher das plantas Essa frase aqui Esse conjunto de falas aqui É muito bom Se liga Aquela pedra lá E aquele gato É tanta gente nova Tipo aquela mulher das plantas E aquela pedra lá Aquela pedra lá É o Malfite A mulher das plantas É a Zyra Tá ligado E aquele gato grandão O gato grandão É o Rengar Mano Essa frase é muito boa Magia elemental é fácil Você só tem que pensar E pá Fogo Quando eu for do Zyuntal Vou voltar pra casa E ajudar meu vilarejo inteiro Minha família vai ficar surpresa Com tudo que eu fiz Não vejo a hora De contar pra eles Minha Omele sempre diz Macarrão que dorme A onda leva É Peraí Acho que não é bem isso Eu vou ser o garoto mais novo Entrar pro Zyuntal Eu acho que não Eu acho que se ele tem 12 A Kiana passou aos 7 Não foi? Alguma coisa assim Que maneiro Mas ele pode ser o menino Minha Omele falou Que minha família Vai gostar Se eu entrar Pro Zyuntal Ela sabe das coisas Né? Sabe A luz dentro de nós Nossa chama interior É o que mantém Meu fogo aceso Aí o meu primo Ravi Chegou todo Ui Você é um bebezão Eu já tenho 12 anos Tenho cara de bebê Por acaso? Minha furnacita Não é tão pesada Quanto parece Fui eu que fiz Se eu tivesse em casa Estaria ajudando a mamar Na cozinha Ou dando comida Pros animais Com o papá Parece que o mundo Todo tá me olhando Vou mostrar pra eles Do que eu sou capaz Muito bom Confiante Mexiqu damals É o que é Do que eu sou capaz Ou entende Os alzões Vocês